Grupo Sorriso Maroto, o nome da música é Boa Noite, música muito bonita hein, vamos lá Boa noite é só um beijo no botão da sua casa Ele me convida pra entrar, ficar contigo Esquilo tá muito bom, com dor de cabeça que nunca te faça Eu fico na mão, sozinho, mal e de castigo Essas mulheres aí sempre desse jeito Da primeira vez não querem ter intimidade Fico achando bobagem, só penso bobagem e algo feito Mas que papo é esse de amar pela metade Eu vou te falar, mas que será assim? Se amanhã eu vou te ver Pra que adiar, de dia de mim? Se já tá pra acontecer, no meu carro indiferente O telefone toca um gentil Será que se arrependeu do que feito com a gente? Mas não, era você me ligando Só pra me mandar um beijo Pra eu devagar Tô cansado, tá chovendo E amanhã é dia da gente matar o nosso desejo Vai entender as mulheres, juro que eu não compreendo Era você me ligando Só pra me mandar um beijo Pra eu devagar, tô cansado, tá chovendo E amanhã é dia da gente matar o nosso desejo Vai entender as mulheres, juro que eu não compreendo Isso tá bonito, hein?